A gente sabe o quanto é importante levar uma vida saudável. Por isso, toda quarta e quinta tem frutas e verduras bem fresquinhas e de qualidade no Bonanza. Confira as ofertas. Laranja pera, R$ 1,49. Cenoura, R$ 2,19. Cebola ou cará São Tomé, R$ 2,49. Maracujá, R$ 4,29. Batata inglesa, R$ 4,99. Agora no Bonanza é assim. Toda quarta e quinta verde pra você. Tudo de bom, fresquinho e barato. Afinal, o Bonanza tá bem aqui.